No mural da escola, fotos já bem antigas e em preto e branco, de 1967. Recordações que para a escola Freideodato tem muito valor. Elas contam um pouco da história da escola que completou 50 anos. A professora Terezinha Nazário, já aposentada há 14 anos, lembra bem como era naquela época. Era uma época muito sofrida, com dificuldade, desde as crianças, era muito sofrido, mas por outro lado também a gente tinha muita união. E hoje a gente continua na batalha, tem outro tipo de sofrimento, mas é mais amenizado. A gente tem mais colaboração dos pais também, a escola cresceu, os professores também são muito legais. Naquele tempo a gente tinha, era um 4, 5 com a diretora. A própria acessibilidade aqui era difícil? Isso, tudo, tudo. Eu ia para a escola com dois calçados, para depois trocar, porque um era todo embarrado. Daí usava dois calçados, um para chegar até na escola e depois o outro para entrar na sala de aula. Para marcar a data, alunos, professores e a direção da escola organizaram um momento festivo, com direito a bolo e, é claro, parabéns. Parabéns para você, nessa data acredita, muitas felicidades, todos os anos acredita. É um prazer para nós estarmos comemorando os 50 anos da escola Fredo Dato e dizer para vocês que ela evoluiu bastante, evoluiu no quadro, tanto no físico quanto no pedagógico, uma evolução constante, mas que ainda falta bastante. Explica um pouco para a gente quantos alunos tem hoje aqui, qual é a faixa etária? Nós temos 265 alunos, com a faixa etária de 4 anos da educação infantil, até 10, 11 anos, que são os alunos do 5º ano. Quantos profissionais fazem parte hoje do quadro? Profissionais hoje do quadro, nós temos 26. A escola, por si só, tem várias atividades que são realizadas ao longo do ano também, né? Tem toda uma questão e uma preocupação com essas crianças. Com certeza. Também os 50 anos nós vamos trabalhar, estamos trabalhando já com as crianças, resgatando a história, fazendo entrevistas com pessoas, ex-funcionários, que conheceram naquela época, em 1967. Então a gente já tem feito várias atividades e neste mês de abril estaremos trabalhando o mês todo com eles. Nada melhor do que conversar com quem frequenta a escola para saber como é estudar aqui. Desde o pré. O que você mais gosta aqui da escola? Ah, de estudar e de brincar. Que tipo de atividade que vocês fazem aqui? É, é, atividade que eu mais gosto é matemática. É, atividade que eu mais gosto é. Obrigado.